Eu sou o Paulo Branco, médico de proctologia e história. Acompanhar pacientes pós-cirurgia proctológica é muito importante. Para isso, eu escrevi um guia com as orientações comportamentais e nutricionais para o teu pós-operatório. Não é a fama que tem a cirurgia proctológica de dor, desconforto, região constrangedora, mas fica tranquilo. Eu quero fazer uma colestesia local, cirurgia minimamente invasiva, para que esse tenha uma recuperação melhor. E um guia pós-operatório ao teu alcance, hein? Não sofra. Um abraço. Um abraço.